Pessoal, o lagartão fuma uma pedra antes de gravar o vídeo. Então, ignorem a quantidade de merda falada, é prestem mais atenção na gameplay do que nessa babaca. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo. Voltamos com The Amazing Spider-Man. Chegamos aqui na parte que a gente tinha parado, que era aqui no elevador. Como vocês viram, se vocês assistiram o último vídeo, se vocês quiserem conferir os outros vídeos. Eles estão aí disponíveis, é só você entrar no canal que vai ter lista de reprodução. Ou então eu vou deixar aí na tela pra vocês, pra vocês conferirem, beleza? É só clicar aí na tela que vocês estão vendo aí. Do lado direito vocês vão ver o último vídeo, do lado esquerdo vocês vão acessar a lista de reprodução, beleza? Então tá, bora lá. A gente tá aqui nessa parte do elevador e essa parte aqui é um pouquinho chata pelo seguinte. Se eu pisar lá no chão, eu vou começar a tomar choque e eu vou morrer. Então eu preciso dar um jeito de não ser pego por essa bosta, esse choque. E deixa eu ver como é que eu faço. Ó lá. Ó, vai começar. Então eu preciso arrumar um jeito de destruir essas porcaria aqui. Vou ter que ser rápido, na verdade. Aí, um já foi. Beleza. Eu vou ter que ir nesse esquema aqui. Bem na paciência mesmo, pra não dar nenhum problema pra gente. Vamos no próximo agora. Rápido, 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 rápido. Rápido, aí, foi. Beleza. Vamos esperar o choquinho passar aqui. Beleza. Rebenta, rebenta. Já era. Falta só um. Falta só mais um, só mais um, pra gente poder passar aqui, ficar de boas. Vai pro saco. Beleza. Da hora, você destrói os quatro aparelhos e, de repente, arrebenta a parede. Fucking logic. Vamos ver se eu tenho algum upgrade disponível? Não tenho. Então vambora. Uooooooou! Caralho, véi. Beleza. Não, aqui tá fechado. Beleza, nada aqui. Eita porra. Opa. Vocês me viram, amigos? Aí, chega aí, então. Chega aí, vamos pra porrada, vai. Já que o pessoal ficava falando, principalmente o Nevasca, ficava falando, é, você é cagão. Vai pra porrada. Então, vamos pra porrada, então. Foda-se. Vou pra cima. Também agora os caras não tão armados, é fácil, né? Aí é fácil ser, ser foda, né? Vai contra os caras armados pra ver. Mas foda-se, agora eu tô indo pra porrada. Já que vocês falaram tanto pra eu ir na porrada. Então, beleza. Eu vou na porrada. Prontinho. Prontinho. Aqui o serviço tá feito. O serviço tá completo. Tá completo, moleque. Vamos ver agora. E aqui a gente não tem nada. Pra cá também não. Vamos ver aqui. Uou. Massa, hein? Massa. Massa, caralho, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vou lá. Foda-se, eu sou a Homem-Aranha. Eu posso segurar onde eu quiser mesmo. Vamos ver. Tem uns bagulho ali, ó. Vamos ver. Vamos interagir. Não é nada demais. Eu acho que eu não devia ter gastado esse item. Porque... Ah, é. Eu sabia. Ah, esses babacas de escudinho aí. Chega aí. Toma aí. Falou. Opa. Chega aí. Vamos brincar, então. Trouxa. Trouxa. Ah, não. Para. Sai do escudo aí. Caralho. Deixa eu ver se tem mais item aqui. Vai. Vamos facilitar as coisas pra nós. Falou, seus babacas. Vamos grudando tudo aí. Vocês. Fica aí de boas. Você também. Ah, vai. Ah, fica aí. Vai. Ah, vai, vai, vai. Fica aí. Que merda, hein. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter tentado imitar ninguém. Porque eu não sei. Porra. Pegar essa pecinha de tecnólogos aqui. Vamos ver. Caralho. E agora? Sabe o que dá pra fazer? Agora dá pra fazer um upgrade de tecnólogos aqui. De tecnologias. Vamos ver. Web Impact. Vai esse mesmo. Pra aumentar a força da teia. Tá bom. E como é que eu desligo esses alarmes aqui? Deve ser alguma coisa bem intuitiva. Ó. Ali ele não me dá a opção de pular. Justamente porque não dá pra passar por esses alarmes. Ó o buraco que tem aqui, velho. E eu não vi. Falou, velho. Ai, caralho. Tá, vocês querem brincar. Então vamos brincar. Chega aí. Chega aí, brother. Tem turret aqui. Caralho, fodeu. Merda. Vai, Spider. Arrebenta. Entra. Entra no modo. Isso. Filho da puta. Isso. Ótimo. Deixa eu ver. Não. Fui Spider Ninja agora. Vamos arrebentar esses caras agora, então. Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar porrada. Porque se tem uma porradinha aqui, eu morro. Olha, velho. Nossa, eu tô muito fodido. Nossa, eu preciso recuperar um pouco. De vida. Beleza. Beleza. Agora dá pra ir. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Que agora eu tô frenético. E agora eu tô frenético. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que vocês... Vocês são bão mesmo. Tantos anos de treinamento pra quê? Vocês fazendo essa cagada? Vocês fazendo essa merda contra um cara com uma roupa preta de cetim, velho? Contra esse... Babaca aí que acha que é, sei lá, gótico. Só que é forte pra caralho, né? Enfim, eu tava só brincando, galera. Ó, tem mais turrets ali. Eu não vi, ó. Nossa, eu fui muito louco agora. Deixa eu destruir isso aqui. Antes que me dê algum problema. Antes que me dê náuseas. Nossa, eu tô falando muita bosta aí. Deixa eu calar a boca, vai. Não, eu não vou calar a boca, não. Porque isso aqui é um vídeo comentário. O vídeo comentário tem que falar mesmo. Eu vou falar mesmo. Nossa, dá pra dar um abstract lá na puta que pariu, velho? Nossa, velho. Muito ninja esse spider, velho. Ah, eu vou... Caralho, viu? Ó, é pro seu bosta. Falou. Aê, papaca. Nossa, destruí na pura sorte esse bagulho, velho. Falou, vai. Porra! Já era. Você também, né? Você também já foi pro saco, né? Beleza. Tá bom. E onde fica o outro bagulho? Vamos ver. Travessar a sala aqui, maroto. Nhecas. Não, não é aqui. Deixa eu subir lá então de novo. Ah, tem uns caras ali, ó. É por aqui mesmo. Ah, stealth o caralho, velho. E aí, brothers? Falou, falou. Opa. Passa amanhã, brother. Aê. Chega aí, você também. Vocês são umas merda, hein? Vocês são uns guardinhas de bosta. Não servem pra nada, meu irmão. Ó. Mano do céu, esse jogo é muito foda, velho. Esse sistema de batalha dele é muito bem feito. Esses dias eu vi umas pessoas... Umas pessoas, não. Uma pessoa tweetando. Provavelmente vocês viram também, porque é uma pessoa até influente aí. Dizendo que jogos da Marvel são ruins. Aliás. Ah, falaram alguma coisa aqui, dizendo que filmes da Marvel são ruins, jogos da Marvel são bons e DC é ao contrário. Eu não concordo com isso. Beleza, tem muito jogo da DC que é ruim. Sei lá. Eu não sei se foi ao contrário que o cara disse também. Ah, agora eu tô perdido, velho. Enfim. Eu sei que falou alguma coisa com relação aos jogos da Marvel serem ruins. E eu falei justamente que jamais, porque The Amazing Spider-Man é muito foda, velho. Como que pode dizer com um jogo desse que é de um personagem da Marvel... Ai, ai, ai. Vocês não sabem brincar, velho. Nossa, eu nem tinha visto essas porra, cara. Enfim, depois de eu me embananar todo aí em ter falado o que eu queria falar pra vocês. É, eu lembrei. O cara falou exatamente que jogos da Marvel são ruins, enquanto os filmes são bons. E os jogos da DC são uma bosta. São bons, enquanto os filmes são ótimos. Foi isso que eu falei? Nossa, nem sei o que eu falei, galera. Esquece, vai. Sei que o cara falou que os jogos da Marvel são ruins. E eu não concordo nem um pouco com isso. E vocês sabem muito bem disso. A gente não tem só esse jogo como exemplo de jogo da Marvel que presta. A gente tem The Amazing Spider-Man, lógico. A gente tem os antigos Homem-Aranhas também. A gente tem... Pô, a gente tem Marvel vs. Capcom. Tem jogo pra cacete, velho. Não, é uma... É uma sacanagem falar que jogos da Marvel são ruins. Bom, vamos continuar aqui, então. Ah, é burro do caralho, velho. Não era pra fazer isso. Cadê o outro? Falou? Essas metralhadoras são muito inúteis, velho. É muito fácil destruir elas. Ah, deixa eu ver. Não, tamo de boas. Tamo de boas. Peguei aqui a... Ah, ali em cima agora. Fica... Oh, bosta. Fica dependurado ali. Fazer assim, ó. Parou tudo. Opa. Falou, velho. Falou, velho. Passa amanhã. Agora é pra cá, né? Tem outro caminho disponível? Não, ali que ele... Já foi. Acho que é ali, né? Ou não. Caralho. Será que é aqui mesmo? Não. Ótimo. Terminamos numa sala sem saída. Vamos ver se eu tenho alguma ideia. É por aqui. Ah, é por aqui, ó. Será? Tem algum... Ah, porra! Eu devia ter destruído aquela bosta. Tá bom. Vou destruir. Vai, já que você quer tanto jogo. Já que você fica atacando. Jogo agressivo do caralho, viu? Ah, não tá me enxergando. Não tá me enxergando, trouxa. Nossa, eu tenho que ficar numa posição certa pra destruir. Tipo, ele não consegue dar... Tipo, quando ele tá perto da metralhadora, ele não consegue dar a volta, entendeu? Tem que ser longe. É, então... Provavelmente não é naquele duto de ar também. Bom, pessoal. Depois de muito apanhar, eu lembrei que eu tinha que voltar pro começo do corredor. Pra poder me remexer nesse computador aqui de novo. E a gente poder passar. Lembrando que a gente não pode... Ser pego pelos alarmes. Que nem foi o caso agora. Tipo, eu passei no meio do alarme, mas ele não me viu. Mas beleza, esse é o de menos. Vamos, então, aqui passar de novo pra esse corredor. Beleza. Agora tá aberta a porta aqui. Tá abrida. A porta está abrida pra nós. O português é muito bom. E a gente tem mais um elevador desse. Mais um elevadorzinho troll. Bem, bem, bem trollzinho esses elevadores. Essa porra aqui não faz nada, né? Então tá. Vamos lá arrebentar esses bagulhos de novo. Vai, três. Quatro. Uta, que pariu, velho. Que cacete que essas porcaria não fazem nada. Puta, que bosta, cara. Tem que me preocupar o dobro agora. Um, dois, três, quatro. Vai. Destrói você. Vamos lá. Vai, você dá tempo de destruir mais uma. Falou pra você. Dá tempo de destruir mais uma? Não deu. Um, dois, três, quatro. Quatro porradas é o suficiente. Bom, beleza. Deixa eu arrebentar essa bosta aqui agora. Já foi também. Falta qual? Falta só essa peça aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já era. Ah, cheguei na área de contaminação, onde estão os cientistas. Ih, tá cheio de... Puta, tá cheio de robô. Bom, vocês sabem que eu me dou bem com essas porra desses robôs, né? Vamos lá. Vamos quebrar esses caras logo. Então, chega aí que eu não tenho tempo pra perder com vocês, amigões. Falou. Falou pra você também. Falou, falou. Puta, velho. Puta que pariu, velho. Olha, olha, olha esse Homem-Aranha, velho. O cara é foda. Falou, vai, velho. Até mais. Beleza. O Web Strike. Já vou direto. Chega aí. Chega aí. Eu não posso escapar? Vamos ver se eu não posso escapar. Seus trouxas. Chega aí. Chega aí. Vamos ver quem que não pode escapar aqui. Nossa senhora, velho. Esse Spider-Man tá muito foda, velho. Ai! Caralho. Tinha que colocar essa porcaria. Ai, vou morrer. Vai tomar no cu. Tá bom, tá bom. Eu vou salvar vocês. Relaxa, velho. Relaxem, velhos. Relaxem que eu vou salvá-los. Deixa eu só arrebentar aquela bosta. Deixa eu grudar vocês aí, vai. Ô, louco. Ô, brother. Ô, brother. Você tava passando de buenas aí, mas... Teve jeito, né, velho? Vai, chega aí, vai. Chega aí que eu já tô irritado com vocês, guardinhas. Falou? Nossa. Eu acho muito louco esse movimento. Onde você tá me procurando, brother? Falou? Falou? Já era? Vou ficar mais esperto agora. Puta que páreo. Aí, aí. Consegui. Nossa, mano. Essas... Essas metralhadoras são filha da puta de... De ruim, cara. Pra matar? Vai tomar no cu, velho. E aí, brother? Nossa, o cara... Olha aí o bug mais fudido que aconteceu agora. Chega aí agora, vai. Agora não tem metralhador pra cobrir vocês. Seus bosta. Seus lixo. Seu lixo. Seu bosta. Chega aí. Ah, moleque. Falou. Já era. Vamos lá. Eu não tenho tempo pra isso. Só não quente, né, você? Contagulado 100%. Eradicação processo... Seu lixo, sabe aí? Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo, sabe aí? Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos arrebentar essas bostas. Eu tava até jogando quieto aqui, que eu tava muito concentrado. Mas deixa eu voltar a falar com vocês, que tá foda, véi. Ai, caralho. Esses robôs são filha da puta, véi. Ai, vamos lá, vamos tentar salvar a galera aqui, que tá puta, véi. Tá foda. Olha, véi, caralho, esses robôs, véi. Como eu odeio esses robôs. Ai, puta que pariu. Puta que bosta, véi. Eu odeio vocês, robôzinhos malditos. Falou? Destrói, destrói. Quebra, quebra, quebra você. Quebra. Ai, não para de vir, cara. Isso que é foda. Eu tô tendo que ser muito esperto aqui, cara. Porque senão é uma merda. Quebra, quebra. Quebra. Vai, estoura. Puta, não. Ai, droga. Não, 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 volta. Ativou o campo de força, volta. Puta, que bosta, véi. Como eu odeio esses robôs. Nossa senhora. Vai, morre. Morre, desgraçado. Vai se foder, vai. Não vai querer me acertar, não. Puto. Chega aí. Falou. Falou, falta só você agora. Ah, sozinho você não é ninguém, véi. Eu digo isso. Sozinho você não é ninguém. Robôzinho de merda. Caralho. Ah, véi. Só... Não, não. Ah, me solta, né, brother. Puta, que caralho. Aí, beleza. Pelo menos você me livrou. Dos robôzinhos pequenos, agora eu vou ter que lutar contra esse bicho grande. Ou não. Vamos ver. Beleza, então. Curamos todo mundo. Tá todo mundo bem de novo. Eu achei engraçado que o robô não me atacou, né. Tipo, parou de me atacar, de repente. Sei lá. Deixa eu fazer aqui mais uma... Mais um upgrade. Aumentar aqui o meu All Blast. Bom, beleza, pessoal. Então, pra esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Agora, no próximo episódio a gente vai ter que procurar a Gwen pra poder salvar ela. Mas nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a sua avaliação com o like, um favorito. Comentem sobre a série e sobre o canal. Se inscrevam e acompanhem meus outros vídeos, beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.